Olá, o Supremo Tribunal Federal começou hoje a discussão da prisão em segunda instância. Vocês sabem que até 2009 o entendimento da Suprema Corte, aqui condenado em tribunal colegiado em segunda instância, portanto, ia recorrer preso, já começava a cumprir a pena. Entre 2009 e 2016, entendeu o inverso, ia recorrer em liberdade. E a partir de 2016 até agora, voltou ao entendimento pré-2009, ou seja, começa a cumprir a pena e recorre, mas recorre, portanto, preso. A questão envolve fundamentalmente, claro, os condenados a Lava Jato, e especialmente um, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, são 38 condenados a Lava Jato. E o primeiro da fila, claro, que vai favorecer o Lula, o segundo o José Dirceu, e aí tem mais 36. E tem mais 4.800 pessoas, mas essas são absolutamente relevantes. A questão toda gira em torno do Lula. E é interessante, eu acompanhei toda a sessão que continuou na quarta-feira pela manhã, quarta-feira à tarde, da semana que vem, e deve continuar provavelmente pelo ritmo, que eu sei que é lento, do Supremo dos Votos, pode ser que isso termine só na quinta-feira. O Dias Toffoli deixou bem claro, e eu fiquei rindo quando ele disse, que a decisão sobre segunda instância não é sobre nenhum caso particular. Claro, a gente acredita no Papai Noel, no Coelhinho de Páscoa, não é nenhum caso particular chamado, por exemplo, Lula, não é. Mas tudo bem. E um advogado que eu fiquei vendo, e ninguém presta atenção em qualquer sustentação oral, porque os ministros já têm o voto pronto, sustentação oral é absolutamente inútil. Mas faz parte lá de todo aquele protocolo, que eu não acredito em nada. Um deles disse que a segunda instância afeta principalmente os pobres, e não só o Lula. Eu acredito, né? Eu acredito que um pobre vai entrar junto à terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, para defender o seu cliente, ele não tem advogado para pagar na primeira instância, quanto mais recorrer de condenação em segunda instância. É claro que a questão central é a questão do Lula. E aí se coloca que tudo é provável, que ainda nesse mês o Lula vá para a rua. Aí, claro, aí tem de demandar o seu advogado a libertação do Lula, e ele continua recorrendo, mas aí solto. E pelo pique que ele está, e hoje no UOL está muito claro, ele está animadíssimo para ter um embate com o Bolsonaro. É tudo o que o Bolsonaro quer. É Lula solto, que com isso ele esquece do fracasso administrativo, do fracasso econômico, do caos político que ele criou no país, que é um governo de uma incapacidade absoluta, é o pior governo da história republicana, e aí polariza com o Lula. Que é isso que ele quer, né? Polarizar com o Lula. É o sonho dele. E o Lula, qual é o sonho de consumo? Polarizar com o Bolsonaro, para esconder o petrolão. Um esconde o fracasso administrativo do governo, Bolsonaro. E o outro quer esconder o petrolão, e quer se contrapor ao Bolsonaro. Do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, eu acho importantíssimo institucionalmente o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, mas infelizmente vai tomar uma decisão extremamente equivocada, e que vai jogar ainda mais lenha na fogueira da polarização no Brasil, fortalecendo essa relação binária, que é antidemocrática e antirepublicana, entre a extrema direita e a extrema esquerda. entre Bolsonaro e entre Lula.